Fala pessoal, todos bem aí? Mais um Tira Dúvidas, Samuel Tadeu pergunta no vídeo do violão Janine Fiber Tem um igual, mas não sei onde está o compartimento de colocar a bateria, você saberia me dizer? Samuel, os dois ou três que eu vi ficavam nessa região do violão, tá? Eu peguei um violão aqui aleatório só para poder ilustrar, ficava por aqui uma caixinha, tem a tampa, você abre e vai ter a bateria Se você não tiver nenhum tipo de estojo na lateral do seu instrumento, olha dentro dele se tem o compartimento para prender a bateria Pode ser que esteja lá dentro, preso em alguma das paredes internas, não é comum, normalmente é desse jeito que eu te falei Mas vai saber, deve ter aí em algum lugar um rabicho de bateria para você prender e poder alimentar o instrumento, tá bom? Depois me fala se você conseguiu solucionar, e obrigado por enviar a pergunta Para você que assistiu, não se esquece de curtir, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações E compartilha esse conteúdo, esse é o ano de fazer o canal da 4Hands no Tire e explodir E eu preciso da ajuda de todos vocês Um abraço e até o próximo